Item 38, processo 48.500, 54.82.2010.60. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI, e resultado da audiência pública nº 26.2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para a revisão da Resolução Normativa 4.750.2011, que alterou os dispositivos da Resolução Normativa 4.421.2010, em decorrência de nova redação do Decreto 5.163.2014, dada pelo Decreto 7.521.2011. Diretor Lator, Dr. Romeu Donizete Fofino. Em 24 de abril de 2012, a 14ª Reunião Público Ordinária, a diretoria decidiu abrir a audiência pública por intercâmbio documental no período de 26 de abril a 11 de maio de 2012 para acolher subsídios ao aprimoramento dos critérios para cálculo do montante de reposição e contratações adicionais dos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional. Assim, instituiu-se o processo para a revisão da Resolução Normativa 450, que alterou os dispositivos da Resolução Normativa 4.21.2010. Essa proposta de alteração normativa decorreu de pedido de reconsideração interposto pela PINE e foi objeto da análise do parecer 143.2012 da PGE, de 13 de março de 2012, o qual concluiu que a manutenção do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução 4.21.2010 contrariaria as regras de cálculo do montante de reposição constante do Decreto 5.163.2004, com redação dada pelo Decreto 7.521.2011. Na P26.2012, foram recebidas sete contribuições de cinco instituições, aí relacionadas, ou seja, a BRAD, a S-Eletropaola, a S-Sul, a PINE, CPFL e a EDP. Aí estão relacionadas que foram aceitas na BRAD, da PINE e da CPFL, não aceitas as outras quatro. Em relação à revogação do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução 4.21.2010, a SEM, embora manifestando-se sob sua inconveniência e inoportunidade, constatou que não foram apresentadas contribuições contrárias à proposta, a qual está alinhada com as determinações do referido decreto. Ainda sobre as contribuições da AP, a CPFL apresentou proposta de alteração do texto do artigo 7a, que foi aceita pela SRE. Além das contribuições referentes ao tema da AP, a BRAD apresentou o que denominou casos especiais, quais sejam a postergação da entrada de novas usinas, a suspensão do registro do CCAR em decorrência da Resolução 437.2011, a revogação de autorizações de UTS e o reflexo desses casos nas contratações de energia feitas pelos agentes. Ressalta a associação que, na ocorrência dos casos mencionados, existem dúvidas sobre como deveriam ser as declarações das distribuidoras nos eventos subsequentes, de forma a não caracterizar um descumprimento da regra do máximo esforço exigida para fins de apuração das exposições involuntárias das distribuidoras. Em vista do que foi exposto, a BRAD, a S e a CPFL propuseram ao ANEL o seguinte. Estender o tratamento dado na cobertura da exposição involuntária de compra frustrada nos leilões de energia nova, definido no parágrafo 2º do artigo 6 da Resolução 453.2011, que estabelece os critérios para cálculos montantes de exposição e sobre a contratação involuntária. As exposições involuntárias relacionadas às resoluções de CCAR motivadas pelo não cumprimento disposto na Resolução 437.2011, bem como pela revogação da autorização ou concessão de empreendimentos, possibilitando que a aferição da regra do máximo esforço considere a participação em leilões de energia nova e de ajuste. E também que a energia referente à rescisão de CCAR, motivada pelo não cumprimento do que dispõe a Resolução 437.2011, ou pela revogação da autorização ou concessão de empreendimentos, não compõe o montante de reposição a ser considerado na contratação do leilão A-1, que será realizado no ano em que ocorrer a resolução do contrato. Essas contribuições. Em complementação, a ESA entende que a exigência do máximo esforço para a recomposição da energia associada a esses contratos seriam restritas à declaração de necessidade para os próximos leilões de energia nova, sendo que até o início do suprimento dos novos contratos, a aquisição de energia deverá ser realizada nos leilões de ajuste, pois, em sua opinião, o MCSD não se mostrou um mecanismo adequado para recompor intervalos de contratação. A solicitação da BRAD foi reiterada na correspondência mencionada, 19 de maio de 2012, em que solicita posicionamento da ANEL acerca do tratamento acertado aos contratos encerrados, o que também foi proposto no âmbito da AP 26 de 2012. Além disso, em contribuição enviada após o encerramento do prazo para envio de contribuições no âmbito da AP, a CEMIG sugeriu a seguinte alteração na redação do paráforo único do artigo 3º da Resolução 4.2.1.2010, proposto na minuta de resolução. Propõe então a CEMIG essa redação aí, que no cálculo do montante de reposição de cada ano, não deverão ser considerados os montantes já contratados referentes aos contratos extintos ou reduzidos ao longo do ano. Essa alteração está aí mostrada. A justificativa apresentada pela CEMIG é que a redação proposta ficaria coerente com as possibilidades de gestão das necessidades da distribuidora, evitando a consideração em duplicidade de soluções para o mesmo problema de exposição contratual. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 143 de 2012, opinando no sentido de que a manutenção do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução 421 de 2010 contraria as regras de cálculo do montante de reposição constante do Decreto 5.163 de 2004. Diante disso, a Procuradoria opina pela revisão da resolução adequando-a ao texto do regulamento, após a realização de audiência pública. Então, como relatar, trata-se de proposta regulatória para adequar a Resolução 421 de 2010, a qual contraria as regras de cálculo do montante de reposição constante do Decreto 5.163, com a redação dada pelo 7.521 de 2011. Que é o decreto que revogou o parágrafo 6º do artigo 24 do 1º. Ademais, incorpora a proposta de tratamento do valor estimado para fim de reajuste anual ou revisão periódica do custo de aquisição da energia referente ao montante de reposição no ano A. A proposta apresentada no artigo 1º da AP 26.2012, compreende a revogação do parágrafo 1º do artigo 3º, a qual, conforme relatado, foi motivada por pedido da APINE e recomendada pela Procuradoria Federal junto à ANEL, para esse item, não foram apresentadas qualquer manifestação contrária dos agentes, de forma que o resultado dessa não altera o texto original proposto para o artigo 1º. Em relação ao artigo 2º, a SRE, por intermédio do Memorando 280 de 2012, manifestou sua concordância em relação à contribuição encaminhada pela ABRAD e pela CPFL sob alteração no texto proposto para o artigo 7a da minuta de resolução disponibilizada na AP, ou seja, a inserção de novo artigo tratando do valor estimado para fim de reajuste anual ou revisão periódica do custo de aquisição de energia referente ao montante de reposição no ano A. que ficaria aqui, então, o artigo 7a, que nos processos tarifários de reajuste anual ou revisão periódica, e apenas para fins de estimativa do custo de aquisição de energia, o montante de reposição será valorado no ano A ao preço médio do CCAR de energia existente da distribuidora. Essa aqui seria a regra. Conforme relatado, além das contribuições, a minuta que foi objeto da AP, foram apresentadas pela ABRAD, um complemento das demais empresas que participaram do processo, apresentou o que chamou de casos especiais para os quais solicitou a análise da ANEL. Conforme já apresentado, trata-se de casos em que determinado CCAR não se concretiza porque a usina correspondente, por motivo alheio à vontade das distribuidoras, tem sua construção cancelada ou postergada. Ou seja, apesar de não haver frustração no leilão de energia nova, frustração ocorre no momento do cumprimento do CCAR decorrente desses leilões. Na discussão desse ponto, todavia, observou-se, em relação a essa regra, que a frustração decorrente do não cumprimento do compromisso assumido pelo vendedor no momento de sua participação no leilão, ou seja, a construção de uma usina compromete o planejamento da expansão da geração do sistema elétrico. Nesse sentido, tal frustração deve ser seguida da declaração de necessidade da distribuidora cuja compra foi frustrada. No próximo leilão, destinado a prover a expansão do parque gerador, vez que é necessário que a frustração seja compensada pela implantação de novas usinas. Por essas razões, a CEM considerou razoável que a exceção definida no parágrafo 2º do artigo 6º da Resolução 453 de 2011, a qual estabelece que na aferição do cumprimento da regra de máximo esforço em leilões de energia existente ou em MCSD, não se exige a declaração dos montantes de exposição involuntária que seja oriundo de compra frustrada em leilão A-3 e A-5, seja também aplicada aos montantes frustrados em decorrência da resolução e encerramento do CCAR motivados pela não implantação do empreendimento de geração correspondente. No entanto, para os casos em que contratos são encerrados por causas atribuíveis aos proprietários de empreendimentos que já estejam em operação comercial e cujo suprimento já teve início, tais como o índice de implemento junto à Câmara de Comercial de Saúde de Energia Elétrica ou transferência de outorga por determinação da ANEL ou do poder concedente, observa-se que não há frustração na expansão da capacidade geradora instalada, já que o empreendimento foi efetivamente implantado. Para esses casos, deve permanecer a obrigação de caracterização do máximo esforço para a recontratação mais imediata por parte da distribuidora, seja pela participação nos leilões de energia existente, ajuste e a menos um, e no mecanismo de compensação de sobras e déficit, MCSD. Dessa forma, apesar de tal tema não ser objeto específico da presente audiência pública, tendo em vista a referida contribuição, a SEI recomendou à diretoria uma nova audiência pública para alterar a resolução 453-2011, de forma a contemplar as situações expostas, visto que essa decisão afeta diretamente o cálculo do montante de reposição. Com relação à proposta da CEMIG, deve-se ressalvar que as disposições constantes do Decreto 5.163-2004, que estabelecem os critérios para o cálculo do montante de reposição, não prevêem expressamente a possibilidade de gestão das necessidades da distribuidora, evitando a consideração em duplicidade de soluções para o mesmo problema de exposição contratual. Contudo, a CEMI entende que a sugestão tem razoabilidade, pois os montantes originais do MCSD têm a mesma natureza dos montantes adquiridos em leilões A-1, vez que são igualmente considerados como energia existente. Assim, recomenda-se o seu acatamento com a ressalva de que a recontratação dos montantes deva ser feita por meio de MCSD. Em outras palavras, quando o cálculo do montante de reposição, seriam excluídos os montantes contratados via MCSD ao longo do mesmo ano de realização do leilão A-1. Dessa ótica, o normativo da ANEL não se oporia à redação do decreto, mas viria a complementá-lo. Para tanto, necessita se alterar a redação da resolução 421-2011. Também nesse caso, visto que a proposta foi apresentada após o prazo para envio de contribuições, a CEM recomendou que o assunto fosse analisado em outra audiência pública. Por fim, considerando as contribuições recebidas das partes interessadas para a alteração do texto proposto pela diretoria da ANEL, conclui-se pela submissão do texto final da minuta revisada da resolução 421-2012, a deliberação deste colegiado com a finalidade de revogar o parágrafo 1º do artigo 3º da resolução 421-2010 pela abertura de nova audiência pública com o objetivo de alterar o artigo 6º da resolução 453-2011, de forma a esclarecer o que seriam as compras frustradas em leilões de energia nova e alterar o parágrafo 2º do artigo 3º da resolução 421-2010. Assim, as redações atuais passariam à forma seguinte. Então, seria aberta uma audiência para discutir essas alterações que foram sugeridas nos dispositivos relacionados. Passo ao dispositivo. Diante do expulso que consta no processo, voto por abrir a audiência pública por intercâmbio documental no prazo de contribuição de 28 de junho a 28 de julho de 2012, para discutir a minuta de resolução em anexo, que é aquela que altera aquele dispositivo. E aprovar a resolução em anexo, que altera o artigo 3º da resolução 421-2010, e insere o artigo 7A na resolução também, as duas alterações. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. E proclamo que a diretora decidiu abrir a audiência pública por intercâmbio documental e prazo de contribuição de 28 de junho de 2012 e 28 de julho de 2012, e aprovar a resolução em anexo, que altera o artigo 3º da resolução nativa 421-2010. Próximo item. Próximo item. Próximo item.